Fala aí galera, beleza mano? Tamo começando mais um vídeo de vida de jovem galera E se vocês não viram o último vídeo de vida de jovem, é só ir aí no canal e assistir o último vídeo de jovem Que tá muito, 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 muito top velho E pro pessoal aí que foi lá no meu Instagram e comentou Hashtag vim pelo Top Gear lá mano Quero mandar um salve aqui pro Antônio Quero mandar um salve pro Guilherme Machado, pro Teus.Rodrigues Pra Fabiane Giovanella Salve pro Gordinho do Mal Salve pro Felipe Oliveira Salve pro João Guilherme Barros Salve João Santos Salve Chapix Oficial Salve Danilo Barbosa Salve Felipe, salve pra geral, beleza? E se você não recebeu o seu salve mano É só ir na minha última foto do Instagram e ganhar o seu salve É lá só mandar Hashtag vim pelo Vida de Jovem 6, beleza? E aí você vai ganhar o seu salve lá Se você também me seguir lá E não esquece de seguir no Instagram que vai tá na descrição Então é isso aí, um forte abraço e vamos lá pro vídeo Caraca, brother Já são duas horas da tarde já Deixa eu ver se tem alguma coisa pra comer aqui Nossa, não tem nada aqui pra comer, meu Vou te pegar Ixi, o que que é isso, brother? Ei, o que que é isso aí, doido? Caraca, doido Caraca, doido De onde é que você tira essa marreta aí, doido? Não Oxe, pensei que era sua Eu tava ali no... É, esse louco Essa marreta aí não é minha não, brother Ah, tá aqui, mano Moda roda essa marreta aqui Será que quebra a mesma coisa? Não, não vai testar aqui dentro Não vai testar aqui dentro, doido Tá doido? Olha o tamanho Eu tava vendo aqui dentro O que que eu vou comer, mano Eu não quero tomar Coca-Cola Não, mano Campinou dos do TJ Falando em TJ Faz tempo que eu não vejo o TJ, hein, mano É, mano, eu queria te falar uma coisa O TJ foi sequestrado Como assim foi sequestrado? Oxi Ei, cara, você tá me trollando, né, meu Tô não, véi Tô não, verdade, verdade Porra, TJ só se lasca, véi Ele foi sequestrado Perdeu memória Sofreu acidente Mano, ele foi sequestrado quando, mano? Oi? Quando que o TJ foi sequestrado, mano? Não sei o dia, véi Fiquei sabendo Caraca, mano Antes dos moleques saem ali, sacou? Caraca, velho E eles já sabem por quem? Não, não sabem ainda Eu chutaria em alguma pessoa que ele estaria nesse Estaria onde? Estaria onde? Eu sei do povo de corrida que ele fica mexendo aí Caraca, mano Bom, eu até perdi a fome depois dessa, véi Eu acho que tem aula agora Deixa eu ver o que horas são Tem, tem, tem É de química Ainda são 12h28 É de química É, isso Então vamos Você vai aí, você vai aí? Você tá em química também? Eu não tô em química não Não, mas tá fazendo a matéria de química Que eu quis dizer Eu tô Ah, então bora Então astrônomo O que que tem a ver com química Também não sei não Mas eu tô fazendo Mas você tá dizendo, né? Não vou discutir com você, né? É, é óbvio, né? Astrônomo, química Tem tudo a ver Aí, tu viu como é que ficou meu carro? Mas mudou ele? Mudou, mano Ah Ficou preto? Mais preto que não foi? Não, mano Ele tá branco Não, cara Aqui o preto, ó Que preto, mano Tá doido? Ah, tá Sim, sim Sim, sim Ficou preto Eu pedi pra Deixar um pouco mais Top, né? Sabe como é? Não sei se você viu Mas olha a placa aí Colocou botãozinho nele? Colocou botãozinho Só que não é do Mano Brax Esse é um outro botãozinho Que é de um cara lá do meu pai, tá ligado? Tipo Ah, certo O cara mexe com modificação E mexe com as modificações lá do meu pai lá Ô, rapidão Deixa eu só guardar a marreta aqui Peraí, peraí Pô, esse moleque é doido, mano Mas olha a posta do Eric Como é que tá top, velho Nossa, na moral mesmo Então, guarda aí a marreta ali Ô, você vai modificar sua placa quando, mano? Tá escrito ainda lá da loja que tu comprou, pô? 5M? É... Ah, mano Não sei, né, velho Tem que ir pra lá, cara aí no Detran, né, velho Faz mal rolo isso daí A minha... Que é veículo que a gente ganha em corrida Como é que faz, né? Ah, a minha foi de boa, pô Foi de boa ali Eu acho que... O Detran não pegou, não? Pegou, não Ah, eu vou fazer isso aí então depois Bora lá tecular comigo, então Se der Ah, eu não vou, não Nossa senhora É muito tempo lá, pô Bom, eu vou lá pra aula Se tu for, tu já me encontrou lá Já... Então, eu tô indo aí Eu vou aí junto Já parei o Bluetooth aí, então Já parei o Bluetooth aí Vamos que vamos Já faz o teste aí, tá me escutando? Tô, 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 tô Então bora, então bora Porque se chegar atrasado Você tá ligado que o Ecolis vai... Não vai deixar nós entrar não Quem? Você, ó Ele não vai pra direção hoje Por quê? Ah, e você não tinha entrado no Bechado Fermino? Não, tá louco? Tá louco? Você tá louco? Você tá... Você tá te pedindo isso aí, parceiro? De... Nossa, mano Vou pegar o DK de porrada Não, não Que isso Fiz nada disso não, pô Relaxa Fiz nada disso não Beleza então Tá doido Esses caras são doidos Eu vou desligar o Bluetooth aqui rapidão Falou, falou Caraca, mano Esses caras são doidos, pô Olha as histórias que os caras inventam Eu vou pegar esse DK de porrada mesmo E cheio de porrada Parceiro Eu não acredito nisso Eu espero que não dê nada pra mim não Espero chegar lá e não dá razão pra ver Tá doido, parceiro Bora, Eric, bora, Eric Ai, ai Caraca, eu só não atelerei aí Porque então seu carro ia ficar pra trás, hein Que vende com ele Hein, parceiro, parceiro Esse teu carro aí é fraquinho, parceiro Esse teu carro é fraquinho Depois dessa tonagem que eu fiz aqui Não ganha mais dessa BMW não, parceiro Você tá louco Não vai ganhar não Por que? Você acha que só o seu carro ainda ganha? Depois a gente marca um racho Depois a gente marca um racho Então, parceiro Naquele lá que a gente já fez Você já perdeu, né? Já viu quem tem ali Já viu quem tá ali, né? Já vi que tem o... O que? A fadinha ali? É, esse aí mesmo É, esse aí mesmo Você já viu, né? Já viu que esse daí Não é brincadeira, não Você tá falando até de frente aqui, ó Parceiro, vambora Ih, você não vai zoar com ele, não Bora lá, bora lá, bora lá Não vai zoar com ele, parceiro Quem manda aqui sou eu, véi Esse território aqui é nosso Eric, Eric, Eric Eric, Eric Não vai zoar com ele Não vai zoar com ele Vem aqui, vem aqui Meu Deus Ô, Cinderela Meu Deus Tá fazendo o que aqui, Cinderela? Engroça a voz pra poder falar comigo? Ah, engrossa a voz Isso aqui é a Ternal e o nosso parceiro Tá tentando engrossa a voz, meu parceiro? Fala um pouquinho mais alto Que eu não tô escutando, não Sua bichinha Ô, Bracinho de T-Rex Meu Deus, meu Deus Sai daqui, entendeu ainda não? Meu Deus do céu Bracinho de T-Rex Quer que eu sou letre? Né, rapaz Eita Calma, 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 calma Calma aí, calma aí Calma aí, pô Calma aí Já tirei seu borrach e tiro tudo aí Pode crer? Calma aí Pera aí, pera aí, então Ô, caraca Eric, só faz merda até Meu Deus do céu Caraca Ai, mano Ele me deu um porradão aqui, pô Calma aí, pô Calma aí, pô Não precisa bater nele não, parceiro Parceiro Para aí, parceiro Ai Caraca, Eric Caraca, Eric Ele tá descendo Ô, parceiro Calma aí, cadê esse cara? Vamos bater Quebra ele de porrada, pô Aí, parceiro Você não vai bater no meu amigo mais não, hein, parceiro Ai Ih Você tá bem aí, mano Você tá bem aí Doeu, velho Doeu Os caras me atropelou Eu levei uma marritada, velho Caraca, parceiro Tu tomou uma porradona, velho Caraca, brother Calma aí, tá Vai, levanta Um, dois, três E Ai E aí, seu roubador De vez de levantar, hein Sai daqui, parceiro Sai daqui Parceiro Eu vou pegar esse cara, hein, maluco Ô, Eric Ele danificou Caraca Caraca, Eric Mano 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 Caraca, brother Aí, brother Só me daqui, meu Só me daqui Só me daqui, meu Seu carro já era, meu Deus Seu carro já era, mano Olha teu vidro, mano Ixi Ei, parceiro Quem é tu? Vai querer brigar também, hein? Tô ajudando vocês aí Esse cara meteu o pé, tá doidão? Quem é tu, parceiro? Nunca te vi aqui Quem é tu? Para de chorar, doido Quem é tu, parceiro? Não tem medo de aguentar, não? Aí, ô, Eric Mas coisa, ele é um cara conhecido Casando com essa jaqueta aí, não é o Maurício? É, mano Peraí, vocês conhecem o Maurício? Conhece, pô É... A gente... Bom, pelo menos Eu nunca mais... Parou de uma coisa Você é policial também? Não, tô doido, né? Policial Ah, entendi Por que que ele seria policial, pô? Ô, gente Fica fazendo um monte de pergunta Parece policial Não, é porque tipo assim A última vez que eu vi o Maurício Foi quando eu apostei o racha com ele lá Que a polícia veio atrás assim misteriosamente Eu não entendi nada Tá ligado? Não, não Mas eu só sou o primo dele mesmo Eu moro na minha cidade Pelo com ele aí, tá ligado? Aí, pode crer Então depois manda um abraço aí pro Maurício Pergunta se ele tá bem lá Que que... A polícia prendeu ele? Porque assim, a gente tava num racha, né? Que prendeu ele? Tá louco? Eu tava falando com o desse disso Você tava? Ah, eu nunca mais vi ele Bom Trocou ele e tal, parceiro Você trouxe o bate, né? Cacero Ai, 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 ai Próxima vez que tu me xingar aí Eu vou te quebrar, parceiro Tô te avisando, hein? Tô te avisando Esse... É, com certeza Esse aqui então Esse tubarão branco aqui, ó Você nunca mais vai ter Nunca vai ter, na verdade Esse carro aqui, parceiro Esse carro aqui é top de linha Tem... Tem... Esse aqui? Gastei nada, pô Esse aqui é de corrida, pô Não escorre, pô E você tem carro aí? Tem carro aí, parceiro? Aquele branco ali, ó Que branco? Ah, igual... Caraca Tu tinha um carro desse aqui, pô O Minion, não era? É, pô Era o Minion Caraca, parceiro Que carro top Vai pintar de amarelo também, véi? Aí, pode entrar pra ver, parceiro? Entrei, entrei, pô Caraca Caraca Eu nunca tinha visto não É bonito, né, véi? Caraca Caraca Olha o barulho dele, pô O barulho do teu carro Não era assim não, era? Era, era Caraca Só vou te avisar que, eu sei Eu já tive um carro desse daí Ele não corre tanto não, sacou? Sei, sei Bom, então é isso aí, parceiro Até uma próxima aí Manda um abraço lá pro Maurício, beleza? Falei, pô Tranquilo, valeu Vambora, Eric Mano, olha o meu carro Não, deixa assim mesmo Vambora, vambora Bora, bora, bora Eu tô, mano Nós vamos chegar É no laboratório Oé ou no laboratório C? Mano, acho que é no laboratório C, mano Eu acho que Você sabe que a gente se atrasou pra cá? Caraca, nessa briga aqui, né? Sim, pô Sim, ó Vamos correndo então Porque se a gente chegar atrasado O professor lá vai ficar bolado, mano Vai comer seu bumbum Vai comer o quê? Seu bumbum, ué Tá doido, é esse louco, parceiro Você tá doidão Não, eu achei Não fala isso não, mano Não fala isso não, brother Fala isso na frente dele não, pô Senão o bagulho vai ficar louco pro teu lado É, ó, vou comer falar na frente dele, né? É, hein Bora lá, deixa atrasar, pô Na moral, cabide Na moral Vambora Cadê o Atlápia? Eu não sei, mano O que foi, professor? Pode sair já Quê? Por quê? Tá doido, rapaz? Olha a hora, rapaz Professor, não tem ninguém na sala, professor Professor, por favor, eu te peço Professor, só hoje, professor Caraca, rapaz Os pessoal já foram até embora Acabou a hora, acabou Vai embora todo mundo Você também vai direto pra coordenação que eu tô jogando Não, professor, só hoje Professor, só hoje Professor, se a gente for pra direção, professor Não, 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 não Por favor, professor Vai pra coordenação também Não adianta ganhar não, meu parceiro Não, não Se você vai envelhar É no final do ano Espera pra você ver Espera pra você ver, seu piloto Por favor, professor Libera a gente só hoje, professor Não, não, senhor Não, senhor, não, senhor Não, senhor Não, senhor Não, senhor Só hoje, professor Só hoje, professor Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, não, não Cala a boca, rapaz Fala grosso, rapaz Ô, cabide É melhor a gente ir, cabide É melhor a gente ir Fala pra coordenação agora, rapaz Fala pro professor Como é que é, rapaz Como é que você falou comigo aí, eu cabide Caralho Volta aqui, rapaz Volta aqui Você não vai pra coordenação, não Você vai pra diretoria Vocês dois, hein Vai pra coordenação Fica aqui Já era pra tu, hein, Eric Já era pra tu, hein Caraca, moleque Caraca, eu já tô tão longe deles E tô escutando a voz deles, olha isso Aí eu vou é pra coordenação Logo passei Ixi Tá rolando pancataria, brother Eu vou Te bater Eu vou comer E vou pra coordenação Merda, mano Bom, enfim Não dá nada Ai, mano, ai, mano O que que foi, brother? Mas agora eu tava lá no estacionamento Qual que eu tô no mesmo? Zeca, brother Ah, Zeca, beleza Ô, qualquer coisa Eu tenho uns corre aí, mano Aí eu posso ajudar esse bagulho da coordenação Tá ligado, mano? Pode crer, pode crer Valeu, valeu, mano Tamo junto, viu? Seu nome é? Meu nome é Matheus Pode crer, Matheus Tamo junto, mano Eu vou comer aqui um pouco Falou Falou, falou Caraca, mano Doideira, doideira, doideira Doideira Eu vou sentar aqui Com o meu x-brugues E vamos ver o que que acontece hoje, né? E bom, pessoal Então passa lá e se inscreve, beleza? E se você ainda não deixou o like Deixa o like Porque vai ajudar a recomendar o vídeo Compartilhe pra pelo menos um amigo E comente aí nos comentários aí O que que você acha que pode acontecer No próximo episódio de Vida de Jovem, galera A opinião de vocês vai ser muito válida E se você quer entrar no Discord da Gangue Mercenário Vai estar aí na descrição Então é isso aí Um forte abraço Falou, valeu É nóis E fui!